Oi, Mira! Continuamos falando sobre o verão hoje. Afinal, na nossa terra, isso é o que não falta, né? Exatamente. Verão, verão e verão. Já falamos sobre cabelo, tendência de corte, tendência de cor e agora a gente vai falar sobre uma coisa que é tendência da vida, que é sobre os cuidados com a pele. A nossa Kutz. É. Muita gente pensa que no verão a única coisa é só passar um protetor solar, que na verdade é o ano inteiro. Então a Dani vai contar pra gente alguns procedimentos pra gente manter essa pele mais saudável durante essa estação que judia tanto da gente, né? É verdade. É, Lívia, realmente o uso do filtro solar é o ano inteiro, né? Faça chuva, faça sol. O que as pessoas me perguntam muito é sobre o melasma, né? As manchas do sol, que se pode fazer agora no verão, que são chamados peelings, né? O peeling pode ser feito, sim, agora no verão. A gente utiliza princípios ativos específicos, né? Com concentrações baixas. E podemos fazer também o peeling de cristal, o peeling de diamante, que é até indicado até pra grávida. Então não tem contraindicação nenhuma pra fazer no verão. É claro que não pode fazer esse procedimento e se expor ao sol, e pra piscina, e pra praia, né? Qual que é o intervalo, Dani? Se eu fizer um procedimento desse pra dar uma melhorada na pele, eu tenho que ficar? Geralmente sete dias. Sete dias guardadinha, hein, meninas? E me conta uma coisa, essa luz que a gente trabalha, a gente trabalha em ambiente fechado, é verdade que essa luz é tão prejudicial quanto o sol? É verdade. Agora os protetores solares mais modernos, né, com princípios ativos novos, tem uma fotoproteção específica pra essa luz, que é chamada de luz fria. Tem que passar todos os dias, inclusive em ambiente fechado. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, ó, super novidade, isso aqui eu fiz, olha aqui tudo, parece que eu vou pra Marte, né? Isso aqui tem o que? São luzes de LED? São luzes de LED, e ela faz um aquecimento na pele, ajudando o princípio ativo a penetrar melhor, e estimulando o colágeno também. Isso daqui é uma super novidade. Gente, eu amei, eu fiz uma sessão, na primeira sessão é incrível, porque você sente diferença mesmo, ela esquenta, né, Dani, enquanto a gente tá fazendo, é muito bacana. E ele é utilizado junto com o peeling de verão também. Esse tempo de verão, ele é muito, muito, muito seco, né? Então, além de beber muita água, o que que dá pra gente fazer? Porque esse daqui, ele estimula colágeno e tal, mas ele não é exatamente hidratante, né? É, ele é mais um tratamento. Lívia, ótimo essa pergunta, porque a gente pode, tem que hidratar muito a pele. Inclusive, as pessoas me perguntam, a pele oleosa também tem que ser tratada, tem que ser hidratada. Cabelo também, viu gente? Uma vez eu ouvi, se eu tiver errada, você me corrija, que o grande problema das pessoas que tem pele oleosa é esse, que elas acham que não precisa hidratar. Aí, o que que acontece? A pele fica mais seca e produz mais oleosidade. Exatamente. Na verdade, gente, a indústria do cosmético hoje, ela tá muito, muito, muito avançada. E já, a gente tem N produtos que foram desenvolvidos pra todas as questões, né? Exatamente. Todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo, todos os tipos de couro cabeludo. Então, assim, não fuja dos cuidados. A gente não tá protegido, a gente realmente precisa de um especialista, né? Sim, hidratar a gente precisa de produtos de base de água. Nós já falamos do microagulhamento, né? Microagulhamento pode no verão? Pode. Não tem problema nenhum. Ó, o que que eu percebi pela nossa conversa? O que que acontece? No verão, pelo menos uma vez por mês, né, dá tempo de você descansar a sua pele ali por uma semana pra cuidar dela. Sim, com certeza. Pra fazer um microagulhamento, pra fazer um peeling, né? Pra fazer uma hidratação, uma limpeza de pele. E assim, gente, eu hoje entendo, gostaria de ter entendido isso antes, mas, enfim, quando a gente é jovem, quando você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos até, você acha que você não precisa de muita coisa. Ah, tá legal, tá tudo bem, mas não é, gente. O quanto antes começar melhor. 50 anos, a coisa vai despencando e se você tiver feito a prevenção, que é a palavra-chave hoje, né, Dani? Prevenção, gente. Tudo isso é prevenção. Então, visite o cabeleireiro, visite a esteticista e tenha todos os cuidados. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Mira. Beijo. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. E, claro, a gente não poderia deixar de agradecer os nossos parceiros, Morana, Twig de Birigui, Pé e Forma de Birigui, Pink Cosmético e Look at Me. Até semana que vem. E, claro, a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros,